Oi gente, bem-vindos, bem-vindas a nossa aula de história da primeira fase da educação de jovens e adultos. Eu sou professora Yolanda, esse é meu sinal. Junto aqui com o Kézia, vamos falar a respeito de registros históricos. Muitas vezes a gente pensa na história como algo assim que já passou, muito longe da vida da gente. Mas isso não é verdade. A história é feita também no dia a dia. Mas para falar em história, a gente precisa falar nos registros dessa história. Falar do campo da história é falar que quem se dedica a estudar história não tira assim do acaso, não tira da imaginação. É preciso ter fontes. Essa fonte diz como as pessoas viveram em determinada época, o que é que elas se alimentavam, o que é que elas estudavam. E essas fontes são bem diversas. Hoje vamos falar a respeito de alguns desses registros e vocês vão ver o quanto que a história faz parte do nosso dia a dia. Começamos a nossa aula com essa poesia do nosso Paulo Leminski, grande poeta curitibano. E ele fala o seguinte, isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Então aí vocês refliram o que o Leminski quer dizer com isso. Da beleza que tem em ser, quem a gente é hoje. E quem a gente é, pode nos levar a ser um ser humano muito melhor. Pode nos levar além. Conversem um pouco sobre isso. Mas lembrem que poesia é para sentir, não é só para raciocinar não, tá? Então, vejam aí, tá aí essa imagem do Marco Zero, que é um local turístico, bem visitado na nossa cidade. E a gente pode olhar pelos próprios prédios, vejam. A gente está vendo prédios aí mais antigos e ao fundo prédios mais novos. Então, vamos começar pensando, o que são fontes históricas? O próprio prédio, gente, ele pode ser uma fonte. A gente vê esse prédio mais antigo. A gente vai dizer que ele foi construído na mesma época do que um prédio mais novo que está atrás? Não, porque a arquitetura em cada fase da vida, ela é diferente. Então, as fontes históricas, elas são como recordações de quem veio antes de nós. Essa recordação, ela pode ser mais nova ou pode ser bem antiga, como é o caso dessa aqui. Vejam aí essa imagem. É uma imagem das chamadas pinturas rupestres. São pinturas que nossos antepassados faziam há milênios atrás. Aqui mesmo em Pernambuco, num local maravilhoso chamado Vale do Catimbal, tem várias pinturas rupestres em que nossos antepassados de mais de 8 mil anos atrás pegavam tinta, criavam tinta através da natureza e iam desenhando, iam pintando, mostrando cenas do dia a dia. Porque a humanidade, ela sempre contou a sua história. A humanidade é um hábito que temos de contar as histórias para os outros que vêm. Você, se é uma pessoa mais velha, como é o meu caso, deve já contar para as pessoas mais novas. Ah, quando eu era criança, a gente comia de tal forma, a gente assistia tal programa, a minha mãe dizia tal coisa comigo, a gente se vestia de tal jeito. Então, a humanidade tem por hábitos contar a história, não só as grandes histórias, mas as histórias também do dia a dia. Então, eu gostava, lembro que eu gostava muito, eu na minha infância, escutar histórias da minha avó. E eu ficava imaginando, minha avó que cresceu na década de 40, quando eu ficava imaginando, numa época que não tinha televisão, em que as pessoas sabiam todas as informações através do quê? Do rádio. E não era todo mundo que tinha rádio. Rádio era para as pessoas mais ricas. E aí, ela contando como era a forma, como as festas que iam, o jeito que estudava. Tudo isso são contar histórias. Então, a humanidade, ela tem esse hábito de estar contando e que riqueza que tem a gente saber das histórias da nossa família. A riqueza que tem a gente saber das histórias da nossa cidade, como é que a cidade foi fundada, por quem foi fundada, quais foram as pessoas. Cada cidade tem a sua história também, tá? Então, vejam aqui, o nosso Recife, a gente pode ver registros por toda a cidade. Se você for lá para o Marco Zero, que eu trouxe antes, né? Aquela imagem, só em você pegar um barquinho desse e passar lá para o outro lado, o Parque das Esculturas, que é bem famoso, você vai ver um museu ao seu Alberto e vai fazer um passeio super bacana. Então, a gente falar nesses registros, é falar que agora, nesse momento, você também está fazendo um registro. Você pode estar com o seu celular tirando uma foto, escrevendo alguma coisa numa rede social, né? Está fotografando algum show. Você está aprendendo um instrumento musical, aprendendo uma música. Ora, gente, a gente pensar na música é dizer que música que a gente escuta hoje em dia, que é criada hoje em dia, ela tem uma linguagem específica de uma música que tinha sido criada há 15, 20 anos atrás, porque era outra época. Então, a própria música, o próprio cinema, a gente pode aprender muito de história assistindo filmes, assistindo novelas, assistindo séries históricas. Claro que bem feita, né, minha gente? Não vão também estar acreditando em tudo que está na TV, que está na internet, não. O importante é de fazer uma pesquisa, né? Mas, o próprio registro do agora, ele é feito de diversas formas. E a fotografia é uma boa forma da gente recordar, da gente saber desse passado. O cinema é uma boa forma, a música é uma boa forma. Então, tem vários tipos de registro. Não só em grandes monumentos, como a gente viu os prédios, mas também de a gente poder ter acesso às informações que vieram antes de nós através de outras pessoas. Um livro super bacana, de uma mulher muito importante, chamada Carolina de Jesus, ela está contando como era a vida dela, como mãe solo. Ela criava sozinha três filhos, na década de 40, e ela era catadora de papelão. Então, nesse livro que ela escreveu como um diário, ela vai contando como era a vida dela, como ela fazia para sustentar os filhos dela, sendo catadora de papelão na rua. E ela conta como era a vida na comunidade. Veja, era um diário. Aí, descobrindo esse diário, se virou um livro. E hoje, esse livro, ele é lido. Um livro que tem mais de 80 anos. Ele é uma fonte histórica de como as pessoas viviam naquela época, tá? Então, se vocês não conhecem, dê uma pesquisadinha para saber de Carolina de Jesus. Essa mulher é gente como a gente, tá? E aí, eu deixo para vocês essa sugestão de atividade, tá, gente? Vocês podem conversar com as pessoas mais velhas da comunidade, com o diretor ou diretora. Podem fazer uma pesquisa. Você conhece a história da sua escola? Essa escola que você estuda hoje. Por que ela tem esse nome? Qual foi o ano da fundação dela? Tem algum registro contando da fundação da escola? De como foi? Veja, só o nome, em geral, é homenagem a alguma coisa ou alguém. Então, só o nome de algo já é uma história, tá? Então, você só saber da história da sua escola, já mostra o quanto que essa história está ligada à vida da comunidade, o porquê homenageou aquela pessoa. Então, vejam que a história, ela faz parte, sim, do nosso dia a dia. Deixo para vocês essa pesquisa, porque um bom pesquisador tem que ter curiosidade. Abraço, gente! Abraço, gente!